Olá meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço, eu fiz esse com essa fita colorida e rosa bebê, esse azul, esse verde, esse lilás, esse amarelinho e esse rosa, se você gostou dos laços, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Para fazer esse laço, você vai precisar da máquina de corta-fita, se você não tem, usa a tesoura para cortar e sela com isqueiro de uma tesoura de arremate, da pinça de pressão, de prendedores de papel, de alfinete número 29, de linha de nylon plastificado para costura de uma agulha número 7 ou número 8. Para selar as fitas, eu vou unir as fitas dessa forma, prendo a pinça e passo aqui na maquininha. Fica selado, vou medir, prendo a pinça e selo do outro lado. Fica seladinho assim. Para o acabamento, eu vou usar um pedaço com 13,5 cm dessa fitinha número 2. São dois pedaços com 27 cm. Essa é a fita de gorgorão número 9. Vou marcar 11,5 cm nessa ponta e prendo o alfinete. Marco 11,5 cm na outra ponta e também vou prender o alfinete. E dois pedaços com 32 cm. Marco nas pontas 14 cm. Revisando as medidas, vou usar dois pedaços com 27 cm. Nessas pontas, eu vou marcar 11,5 cm e aqui também. Lembrando que eu vou posicionar os alfinetes dessa forma. Dois alfinetes para o lado de dentro e dois alfinetes para o lado de fora, nessa posição. Aqui também. Aqui são dois pedaços com 32 cm. E eu marquei da ponta até o alfinete 14 cm. Aqui também. Essa fita aqui, eu vou virar ela assim. E essa eu vou virar assim. Só para vocês não esquecerem desse detalhe. Vou começar fazendo o primeiro laço. Eu pego essa fita aqui, venho aqui e dobro nessa linha desse alfinete aqui, assim. Pego essa ponta aqui, passo por baixo. Pego essa, passo por baixo. Assim. Pego essa aqui, trago até a pontinha. Essa aqui eu vou trazer por cima. Prendo um prendedor. Vai ficar assim. Pego essa aqui, essa eu vou virar nessa direção. Assim. Pego essa ponta aqui, passo por baixo. Pego essa outra, passo por baixo. Ficando assim. Pego essa pontinha, trago por baixo. Pego essa, e trago aqui por cima. E prendo o prendedor. Vou alinhar as duas, e agora eu vou começar a franzir. Solto o prendedor. Aqui, eu vou prender bem essa pontinha. Desse outro lado aqui também. E vou franzir essa outra parte igual a outra. Aqui, eu vou deixar somente uma pontinha pra passar a agulha. Pego a outra peça. Acerto aqui direitinho. E vou franzir igual. Pego a outra. Pego... Pego a outra pontinha. Pego a outra pontinha. Pego a outra pontinha aqui do outro lado também. E vou franzir essa outra parte. O transido fica assim, agora eu posiciono da forma que o laço vai ficar, pegando somente ao meio, passo a agulha aqui por dentro do nó. Puxo o franzido já arrumando. Puxo bem. Lembrando que sempre que eu puxo o franzido eu travo a linha, se você não travar a linha, a linha corre. Solto esses alfinetes, que eles já estão atrapalhando. Puxo bem o nó. Dou outro nó. E agora eu corto essa linha. Vou dar um nó na linha, porque eu vou fazer outro laço. Fiz o primeiro laço e reserva. Aqui tem um detalhe, como esse laço tem direita e esquerda, então você vai pegar essa parte e vai virar pra cima, e essa parte aqui vai virar pra baixo. Vamos lá. Eu pego a fita assim, pego essa ponta aqui, e vou virar pra cima. Alinhado ao alfinete. Assim, pego essa ponta, passo por baixo, pego essa, passo aqui por baixo também, pego essa pontinha e trago até essa pontinha aqui. Pego essa ponta e trago por cima. Assim. E prendo um prendedor. Solto esses alfinetes. Agora eu pego essa outra, viro essa ponta aqui pra baixo, passo essa ponta por baixo, passo essa por baixo, seguro aqui nessa pontinha, trago essa pontinha até aqui, e essa aqui eu vou trazer por cima. Prendo um prendedor e solto esses alfinetes, ficando assim. Posiciono dessa forma, e agora eu vou franzir. Solto o prendedor, seguro bem. Prendo a pontinha dos dois lados. Deixo uma pontinha sobrando aqui só pra passar a agulha. Pego a outra peça, seguro bem, e solto o prendedor. Arrumo aqui. E vou franzir da mesma forma. Prendo a pontinha. Prendo a pontinha aqui do outro lado também. E vou franzir essa parte. O franzido fica assim, posiciono da forma que o laço vai ficar, e seguro somente ao meio do laço. Não segure desse lado pra não amassar. Puxo o franzido já arrumando. Ele já ganha essa forma. Dou um nó. Do outro nó. Puxo bem. Viro pro outro lado. Pego outro laço e posiciono dessa forma. Da forma que ele encaixe aqui assim, e aqui assim. Pego essa linha e vou passar prendendo os dois laços juntos. Vou dar o nó. Vou dar o nó. Dou outro nó. Puxo bem. Agora sim, eu vou cortar a linha. Agora eu faço isso. Faço isso aqui também. Pra que ele fique com essa pontinha aqui, viradinha assim. Pego a fitinha do acabamento, posiciono aqui ao meio certinho. Vem aqui do outro lado. Arrumo. Ajeito aqui. E faço o acabamento aqui atrás com cola quente. Esse eu não vou fazer o acabamento dele agora. Aqui na frente. Esse laço você pode pôr no arco, no bico de pato. Ele tem aproximadamente 14 centímetros. E o laço está pronto. Se você gostou do laço, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.